Notícia bombástica no Morumbis. Vaz o time do São Paulo para a estreia da Libertadores e torcida fica surpresa com o craque que será titular. Salve, salve, meu parceiro! Tudo numa boa com você, meu chegado. Cara, eu estou aqui com uma notícia pra lá de exclusiva, e se você é inscrito aqui no canal, você vai receber mais notícias desse tipo. Portanto, se você ainda não é inscrito e deseja receber de forma exclusiva todas as notícias do São Paulo, corre aqui abaixo, aperta o botão de se inscrever, ativa o sino de notificações e deixa também aquele gostei aqui no vídeo. Assim você não perde nada do Tricolor. O São Paulo enfrenta hoje nesta quinta-feira às 9 horas da noite o Talheres da Argentina na estreia da Comebol Libertadores. O Tricolor fará a sua primeira partida após 18 dias parado sem jogar, depois de ter sido eliminado pelo Novo Horizontino no Paulistão. Esse jogo de hoje vale muito para o técnico Thiago Carpini que está numa baita de uma corda-bamba, e caso o Tricolor perca a chance do treinador ser demitido é enorme. Thiago Carpini vem trabalhando de forma extremamente focada, trabalhando TOD tipo de jogada, pois quer muito permanecer no São Paulo e reconquistar o apoio da torcida. Carpini trabalhou muitas formas de jogo, trabalha em espaço curto com jogadas pelo meio e também cruzamentos, pois sabe que tem ótimos cabeceadores no São Paulo e ainda mais agora com a volta de Wellington Rato que é um exímio lançador. O São Paulo caso vença hoje, dá uma folga para Thiago Carpini respirar mais tranquilo, mas caso perca, o técnico tem altíssimas chances de ser demitido antes do segundo jogo contra o Cobresal do Chile. Carpini sabe da cobrança e vai mandar o seu melhor time a campo. A escalação do Tricolor hoje deve ter Rafael, Arboleda, Diego Costa, Rafinha e Wellington. Pablo Maia, Alisson, Rames Rodrigues, Wellington Rato e Lucas Moura. E André Silva fecha o time titular. Kaler irá começar a partida no banco, pois está voltando de lesão grave. Mas quero saber a sua opinião torcedor, o que você acha da escalação do professor Carpini? Comente aqui abaixo nos comentários a sua opinião sobre o possível time que estreia na Liberta. Fique atento no canal, pois à noite postaremos a coletiva de imprensa de Thiago Carpini.